Olá, eu sou a Vânia Teixeira e este é o Intenso, o seu canal podcast onde, com emoção e amor, a vida tem mais sabor. Vale a pena pensar nisto. Aprenda a dar sua ausência para quem não valoriza sua presença. Vale a pena pensar nisto. Olá, eu sou a Mónica Sintra e estou aqui no Intenso, o seu canal de podcast. Aproximamos, faz feliz e faz sofrer, mas só quando a vida quer, a vida faz, faz acontecer. Cabelareiros Nélia. Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pamposa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada As carnes mais frescas da região Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739 Faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra, serviço personalizado. Para mais informações, contacte 9670-55629 para todo o mundo. Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Grupo Motar de Zangões Do Asfalto, simples sobre rodas. Intenso Intenso O seu canal de podcasts No Facebook e no Youtube Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos.